E aí Fazer o que né Mal escolhido Sei o que tá acontecendo Isso vai enfraquecendo E o juiz encerra É isso daí Vamos lá Não sei se vai fazer festa Fala Pepinho Fala alguma coisa Pepinho Pepinho Fala como é que foi a escolha Fala como é que foi a escolha De se tá certo isso daí Chupa azul Chupa, tem que chupar Você acha que tá certo isso daí Você acha que tá certo isso daí que tô fazendo É melhor parar com futebol Vamos fazer só churrasco Vamos parar com futebol Só vamos fazer churrasco e festa É isso daí Vamos parar com futebol Vamos fazer festa só Fazer churrasco Vamos parar com futebol Vamos parar com futebol Só vamos fazer churrasco Aniversário É isso daí Isso daí Isso daí Isso daí Aí ó Faz festa Faz festa Faz festa Faz festa Faz festa É isso daí É isso daí É frio eu sei É frio eu sei Não É frio não Nós vamos acabar com futebol Só vai ter churrasco Festa Porque não adianta Porque não adianta ter futebol Porque não adianta ter futebol Você concorda comigo O futebol das quintas começou com festa Com aniversário Com aniversário Depois vem o futebol Agora nós vamos fazer o seguinte Acabar com o futebol Para depois fazer aniversário Churrasco É ou não é? É Então tá certo Tinha um pão de agueira aí Tendo risado da cor Antes que o futebol Tá bom